Melhoria Interpares Conferarias entrega o prémio o Grão-Mestre da Conferaria José Manuel Alves. O prémio Interpares Conferaria é o reconhecimento das conferarias presentes por aquela que tenha contribuído para a melhoria da gastronomia tradicional e para o fortalecimento descompenado à amizade e fraternidade. E o reconhecimento vai para a conferaria dos Amigos de Alolivo de Baiana. Obrigado. Obrigado. E agora de todos, que querem falar? Moitísima gracia, a verdade é que foi uma surpresa, não esperávamos nada, pensava que estava de broma, mas... moitísima gracia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.